Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo curtinho, rapidinho, só pra atualizar vocês do que tá acontecendo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, que é uma comidinha muito simples, minha casinha tá em ordem, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá. Tá tudo no lugar, então o vídeo de hoje vai ser só a rotina da minha segunda-feira, a rotina da semana. Gostaria muito, muito de tá lavando o chão da minha cozinha, mas não vou lavar, até porque não vai dar certo, porque o tempo não tá ajudando, hoje é segunda-feira, tá caindo água desde ontem, acredito que vai chover a semana toda. Vou mostrar pra vocês como que tá o quarto, meu e do meu filho, como que tá a sala, tá? Bom gente, por enquanto a minha cama está assim, meu quarto está assim, todo arrumado, assim que eu levantei, eu já dei uma organizada, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar o meu almoço rapidinho, né? Já montei a marmita do esposo, aqui tá o quarto do meu filho, olha como que tá, tá tudo arrumadinho, tudo em ordem, graças a Deus, e ele tá aqui na sala, que ele já tá de férias. Dá oi pras meninas. Oi pessoal! Então gente, eu vou mostrar agora pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o meu almoço, minha rotina, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, tá certo? Gente, uma pimentinha, pra abrir mais o apetite, a pimentinha tá pegando fogo, então não vou colocar muito. Vocês também são as loucas da pimenta? Gosto de pimenta, só que eu tô maneirando, porque ela também mexeu um pouco com a labiritite. Eu tô me recuperando agora da labiritite, então eu não posso exagerar no café, não posso exagerar no açúcar. Não é pra entrar! Não posso exagerar na pimenta, no doce. Então vou almoçar, gente. Vocês estão servidos? É um almoço simples, mas feito com muito carinho. Então vou almoçar. Tchau, 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 tchau. 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 fora, já dei um jeito nessa louça aqui, pedi pro meu filho guardar pra mim, só ficou a panela do arroz, do feijão, o omelete que sobrou deixei dentro do arroz e agora eu tava pensando em lavar, só que eu não vou lavar não, vou fazer uma boa água de detergente e vou mergulhar o pano e vou passar aqui, porque senão vai demorar muito pra secar e o tempo aqui não tá a favor, então eu vou fazer assim pra ficar mais rápido e quando for amanhã eu passo um outro pano aqui novamente com sabão, vou mantendo assim durante a semana né, e vou lavar essa área aqui também, ó só o reflexo, vou lavar essa área aqui também que tá muito, muito, muito suja, eu vou trocar a água do cachorro e eu vou mostrar tudo pra vocês, eu dando uma arrumação aqui na minha casa em plena segunda-feira. ó, eu tô falando pra vocês, ó, o tempo não tá favorável e vai vir mais chuva daqui a pouco, tá querendo sair um solzinho, mas já sabe, aquele solzinho de chuva, né? olha como tá, olha ali perto da igreja católica como que tá aquilo, meu Deus, quando descer a água eu não sei não, eu acho que vai chover a semana inteira, porque tá chovendo desde ontem eu não sei não, algo me disse que vai chover a semana inteira, gente mas vamos agradecer a Deus, né? até agora veio uma chuva mansa, só chuva isqueiro, não veio aquela chuva brava de relâmpago, de trovão, né? vamos agradecer a Deus pra dar bastante mato, pras vacas comerem, pra dar leite pra quem que tem uma renda que vive no sítio, né? então precisa disso, então vamos agradecer a Deus nada de reclamar, né, gente? vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto